Senhor Presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, o nosso muito boa tarde. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que mais um final de semana estivemos num evento em que a família é valorizada e por isso aqui eu gostaria de parabenizar e agradecer a todos os organizadores e aqueles que trabalharam no Encontro de Casais com Cristo, da Paróquia São Benedito. Final de semana maravilhoso e de valorização da família é algo que a gente vem insistindo e vem batendo nesta tribuna e que deve prevalecer no nosso ambiente de convívio social, familiar e etc. Também gostaria, senhor Presidente, de falar um pouquinho, aliás, antes até de entrar no assunto, Senhor Presidente, eu gostaria de dizer ao senhor prefeito, nós temos recebido vários funcionários públicos, enfim, nós temos atendido o time do SAMU, a equipe da UTP e nesta data nós recebemos também uma informação aqui a respeito dos técnicos administrativos e dos agentes administrativos, onde existe um pleito da categoria, me parece que justo, em relação a uma equiparação em virtude de algumas atribuições que exercem. Essa necessidade já foi colocada e levada até o prefeito, o prefeito ficou de concluir o impacto financeiro que isso causaria e ficou de dar uma posição a todas as pessoas e funcionários da categoria. Então, senhor prefeito, nós aqui, intermediando o pedido da categoria, gostaríamos que fosse apresentado esse impacto e uma nova conversa pudesse ocorrer com esses funcionários para os esclarecimentos atuais e o posicionamento do status atual em que anda esse pleito. Então, esse é o nosso pedido para que haja um feedback a esses funcionários. Eu também gostaria, senhor presidente, de dizer que, na última semana, nós estivemos lá no Jardim Vitória, onde a gente tem acompanhado as obras do PAC, as obras haviam sido paradas por conta de um embrólio em uma das propriedades lá da localidade, e nós estivemos lá. Nós estivemos lá, conversamos com o proprietário da área, juntamente com a equipe da Secretaria de Obras, e o impasse aparentemente foi resolvido e as obras serão retomadas ali no Jardim Vitória. Se a TV Câmara puder fazer a inserção do vídeo, eu agradeço. A rua Florentino Alexandrino de Oliveira, no Jardim Vitória, finalmente será asfaltada. Uma pendência com o proprietário de uma fazenda causou atraso na conclusão do asfaltamento. Nós tivemos um embrólio aqui com o proprietário da terra, que não autorizou a passagem da rua. No entanto, houve um trabalho em conjunto, deste vereador, junto com a Secretaria de Obras e todos os seus funcionários, engenheiros, e nós conseguimos a medida para que a rua avançasse aonde ela é devidamente colocada, onde é o seu espaço. Então, a partir dessa semana, no máximo semana que vem, as obras serão retomadas aqui no Jardim Vitória, para que ele seja asfaltado por completo, aonde foi contemplado com o PAC. Inclusive, agora deve demorar uns 10 dias para a CPFL fazer a remoção dos postes, que nós estamos vendo aqui, porque precisa avisar toda a população, que vai desligar a energia por um dia. É importante que a população tenha essa compreensão. Faz-se a remoção, as obras são retomadas e a população vai ser contemplada com o devido asfalto. E também, como nós podemos ver aqui, o asfalto é destruído, caso a gente não consiga colocar todo o asfalto no Jardim Vitória. Então, isso vai ser resolvido. Eu agradeço mais uma vez a população pela compreensão que nos acionou e nós conseguimos acionar a Secretaria de Obras, acionar o proprietário e isso será resolvido. Fico feliz e é uma obra merecida para a população aqui do Jardim Vitória. Sr. Presidente, então, acho que esse impasse deve ser resolvido e a população receberá o devido asfalto. Também gostaria, já que estamos falando aqui de asfalto, um pleito antigo nosso, que inclusive deu origem ao recape da Nuno de Assis, no sentido ali, Nações Unidas, Santa Luzia, que foi recapiado pela Secretaria de Obras. Nós também, na mesma época, fizemos o pedido, convocamos uma reunião com o DAI e o DAI ficou de recapiar a Nuno de Assis, da Nações Unidas, sentido Bela Vista e, finalmente, nós tivemos o desfecho final da licitação, o prazo para recurso finalizou na última semana, a empresa CGS foi a vencedora e nós esperamos e já cobramos para que essa obra, essa ordem de serviço de recape da Nuno de Assis seja emitida com urgência para que a população ali seja atendida e a gente possa acabar com aquela ondulação que ali tem. Então, mais um trabalho efetivo, gostaria de agradecer aos meus colegas da Comissão de Obras, Serviço de Transporte, onde ocorreu essa primeira conversa a respeito da Nuno de Assis. Pois não, senhor? Com a parte, vereador, só parabenizar pela sua fala em relação ao recape da Avenida Nuno de Assis, é uma via de grande fluxo, deixamos bem claro, eu acho que o trabalho da comissão e também realmente desse governo, priorizar realmente na execução desse recape, que é uma via realmente que tem acesso não somente de veículo pequeno, mas de grande transporte, ali passa realmente por aquela via ali, veículos pesados, carreta, caminhões, enfim, e eu creio que dentro do valor aí estabelecido para a conclusão dessa obra, eu tenho certeza que a empresa irá fazer um trabalho de excelência para que realmente não fique um serviço realmente aí tido como bea boca, vou dizer. Senhor presidente, na última semana também, nós tivemos uma reunião a respeito na Comissão de Obras sobre a estação de tratamento de esgoto. chegou a informação de que nós temos 12 aditivos para andamento dessa obra, até porque chega o momento em que, do projeto total, do conglomerado total, já esgotou-se as possibilidades de organização e remanejamento, por exemplo, da mão de obra, da alocação de concreto. Então, esses aditivos são necessários para que o andamento seja dado na obra. Esses aditivos somam cerca de 25 milhões, senhor presidente, e eles estão sendo analisados pelos engenheiros do DAE para então seguir para a Caixa Econômica Federal para validação. E nós temos feito um acompanhamento de perto através da Comissão de Obras e continuaremos acompanhando para que efetivamente as obras sejam retomadas com intensidade naquela estação de tratamento de esgoto. Por quê? Nós precisamos repassar à população a verdade do que acontece. E a promessa era de que essa obra seria entregue até o final do ano, e não vai ser entregue até o final do ano. É preciso deixar claro, claro para a população, que essas obras não serão finalizadas ainda neste ano. existirá um esforço do DAE, Secretaria de Obras em Durbe, para que essas obras, elas sejam entregues em 2019, mas não em 2018, como havia sido mencionado. E nós continuaremos, se assim Deus permitir, acompanhando para que não caia no esquecimento uma obra desse tamanho, das pessoas que têm que desbravar e colocar isso para funcionar. É só, Sr. Presidente. Obrigado.